O nosso patreon.com barra maluco, beleza podcast, bom dia a equipa do MB e Rick. Se o Rick não fosse youtuber, que outra carreira poderia ter seguido? Abraço, abraço malucos. Muito obrigado, Tiago. Sei lá, é a pergunta de um milhão de dólares, sei lá. Nem pude querer ser outro astronauta como todos, queria ser aviador como todos. Não sei, gostava de, gosto muito de cozinhar, sabes? Acho que estava um bom cozinheiro. Não cozinho tanto como eu gostava, aliás uma de... Mas agora tens tempo de cozinhar. Agora tenho. Uma das séries que gostaria de ter no canal, ou um canal só dedicado, era de cozinha. Mas agora, pensa, pensa nisto, pensa Rick, isto vai tão acontecer na tua vida. Havia uma altura em que tu vais sair da casa dos teus pais, estejas lá. Eu estou lá e não estou. Sim, 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 mas é uma coisa fixe que tu podes pensar, é que seguramente vais pensar. Aliás, eu construí a minha casa, já a pensar nisso, eu já tenho um espaço na minha casa que é dedicado... Como falta aquela ilha, a ilhazinha. Exato, pronto, tu vais ser já isso. Tu vais construir já, mas já a pensar em um lugar para pôr as câmaras e tudo. Sim, sim, sim. Já vais redimensionar a tua casa, ou construir a tua casa, em função de conteúdos que podes pôr na net. Já pensaste nisso? Já sonhaste nisso ou não faz parte dos seus planos? Sim, sim, sim. Faz parte, faz parte. Isso vai acontecer, certamente. Eu quero fazer parte dos vídeos. Obrigado.